E aí galera, mal beleza? Começando mais um vídeo aqui de Mega Drive, cara. Dessa vez um joguinho aqui que eu tenho a fita aí até hoje, mano. Na verdade todos esses jogos que eu tô trazendo aí, os primeiros aí, são todos jogos que eu tenho, tá ligado? Só o Crude Booster que eu não tenho. A maioria são fitas que eu tenho aqui e que eu joguei muito, mano. Essa daqui é uma daquelas que eu comprei lá na Santa Efigênia quando era moleque, paguei acho que uns 20 contas japonês, original. Félios. Não sei se eu comprei, mano, eu acho que eu troquei esse pá, mano. Eu tinha aquele Galaxy Force que era um amosso. Galaxy Force 2, se eu não me engano. Ah, eu peguei esse Félios aqui, mano. Não que eu tenha gostado, mas... Era melhor que o outro, tá ligado? E eu nunca zerei também, porque não é minha praia, mano, esse tipo de jogo aqui, velho. Olha como eu tinha um jogo que era ruim. E nas antigas, mano, eu tive jogo demais, cara. Eu tive muitos jogos, muitos, muitos, muitíssimos. Porque tinha um cara ali na outra quebrada ali que ele trocava os jogos, tá ligado? Você tinha uma fita, você zerou. Aí você levava lá pra ele e falou, ó, mano, eu quero trocar. Ele tinha vários jogos, né? Fala, eu quero trocar esse jogo aqui. Aliás, escolhe um jogo aí, mano. Aí você escolheu o jogo. Eita, porra. Aí ele falava, ó, nesse daí, me dá mais 4 conto que você troca. Tipo, eles sempre ganhavam a grana. Mesmo se sua pita fosse melhor do que o jogo que você tava pegando, né? Mas é aquilo. Você quer trocar, tio? Então, foda-se. Paga, se tiver dinheiro. E, caralho, mano, essa habilidade aqui tá monstra, hein? Não lembrava que era bom assim, não, cara? Tá porra. Eita, porra. A musiquinha mudou, o bagulho ficou louco, hein? Tá porra. Tá porra. Bitch. Bitch. Mano, eu não sou bom nesses jogos aqui, mas imagina se eu fosse, hein? Olha as habilidades, tio. Os infernos de balas. Cê é louco, cê é louco. Eita, porra. Quase, hein? Caramba, ninguém me acerta, velho. Cê é louco. Cê é louco. Abilities. Abilities. Oh, yeah. Ninguém me acerta aqui, mano. É que é, depois que eu joguei aquele Giga Wings lá no outro canal, lá do Dreamcast. Eita, porra. Ah, mano, me acertou. Fiquei vacinado, mano, pra essas fitas aqui. Ixi, se me encostar mais uma eu morro, hein? Mas teve uma época que eu peguei pra jogar esse daqui, eu joguei bastante, mano. Só que eu não conseguia passar de uma fase lá, mano. Eita. Porra. Nossa, mano. Nossa, eu tô ruim, velho. Vou acabar morrendo aqui, ó. Tem um tirinho só, mano. Vamos lá, mano. Arregaçar a medusa. O Celiocos, Celiocos, tio. Ó, Ability. Ability. Pega eu. Pega eu. Não pega, não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Não consegue nunca. Pegou, mano. Vixe. Vacilei. Opa. Celiocos. 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 Morra. Vamos. Change. Ah. É, esse daqui vai ser complicado, hein, mano. Nem o poder dos Changeman salvou ali, mano. Essa porra aqui já tá entortando aqui. Mas tá bom. Vamos. Na calma. Isso é louco, mano. O subconsciente aqui memoriza sozinho, mano. Tipo, poderia jogar de olho fechado se eu treinasse. Ah, mano. Ô, tô tomando os hits aqui, nada a ver, mano. Tem que se fuder, mano. Aí, ó. Caralho. Nossa, mano. Que gatinha, velho. Bem feito, né? O desenho aqui. Tio Tio aqui. Ó, me salve rápido. Ainda? Ainda quer exigir ainda, né? Tio. É, né? Se nem quando eu era um moleque eu salvei, eu vou salvar agora, cara. Em 15 minutos. Nem foderam. Save Quick. Quick, meu ovo, cara. Eita porra. Essa parte aqui é osso, hein. Acho que não vou passar daqui, mano. Nossa, tio. Eu lembro dessa fita aqui, mano. O bagulho vem vindo lento assim pra você se acostumar. Só que você moscou, velho. O bagulho parece que é lento aqui, mas no psiquê, tá ligado? Psicológico aqui. O bagulho fica triste, mano. Tá porra. Tomar um hit já era, hein. Eita, eita, eita. Eita. Vixe. Célulo. Ai, caralho. O bagulho começou a brilhar aqui pra me atrapalhar, mano. Caralho. Quero arrumar o bagulho, mas se eu moscar aqui, ó. Tomo o hit, mano. Filha da puta. Filha da puta. Esse tiozinho tá me tirando. Aí, voltou. Vai, caralho. Mano, aí, ó. Vai pegando a mãe aqui, tio. Já era, tio. Você é louco. Se eu pegasse pra jogar hoje, eu tô achando que a experiência das habilidades antigas, né, mano? Que eu fiquei muito bom, cara. Talvez, né? Talvez seja. Ou não, né? Quem sabe? Pode ser. Aí, ó. Vai, filho. Vai. Caralho, mano. Esse aqui é chato, velho. Será que a gente vai chegar no outro mestre? Será? Eita. Vixe. Caralho, de novo, mano. Ô, filha da puta. Caralho, mano. Os hit besta assim que quebra as pernas. Ih, mano. Eu lembro dessa fita aqui. Eu não vou passar isso aqui nunca. Olha, com três tiros, mano. Putz, que... Que judiação, né? Que judiação. Aí, ó. Ixi. Mais já, mano. Vai, vou jogar sério, velho. Ah, agora é um tirinho só, velho. Aí é pra... Ô, caralho, mano. Esse... Assis da puta puta. Aquele mago velho ali. Tá tirando, mano. Dois tiros, vai. Mano, eu tenho as habilidades, mano. Eu só tenho que relembrar, velho. Aqui, ó. É difícil, cara. Como é que... Como que vai passar, mano? Caramba, assim, cara. É assim que passa. Você é louco? Se eu não tomar hit besta aqui, mano. Olha aí. Ah, filha da puta. É agora. Concentração, mano. Deixa eu arrumar essa porra aqui que já tá torta. Que feio, mano. Não vou passar dali. Ah, mano. Ah, não. Ah, não, velho. Como que pode, mano? Como que pode tomar um hit desse, velho? É pra se fuder mesmo. Ah, mano. Não, mano. Eu agora vou ter que passar essa fita aí, mano. Olha lá, mano. Ah, não. Não, 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 não. Não, mano. Como que pode bagulho ali? Eu sei onde o bagulho vai passar e tomo o hit, mano. Isso é louco, mano. E é um hit que eu preciso a mais ali pra me passar, mano. É agora, hein, galera. Ó, estourei três de uma vez. Ah, mano. Puta que pariu, mano. Olha lá. Não. Ah, não. Morre logo essa porra. Nem parece que eu tinha esse violão. Vou esperar. Eu vou... Ah, não, mano. Não, não. Isso daí não é possível, cara. Ah, não, velho. Não é possível. Isso não existe. É muita burrice. Quer ser burro? Seja burro. Então, cara, tomar no cu. Agora, tomar um hit já era. Até parece que eu vou passar, né? Se eu passar, eu não sou fodão, mano. Se eu passar sem tomar nenhum aqui, eu sou muito foda, mano. Eu sou crime. Não tem como, mano. Não tem como. É o último, continue, hein, galera. Infelizmente, é a gameplay de bosta, hein. Mas vão ter muitas assim. Aê, porra. Aê, porra. Aê, é agora, hein. É agora. É a hora da vitória, hein. Tã, ó. A velocidade. Aumentou a velocidade. É agora. Concentração. É agora, cara. É agora, porra. É agora. Vai, campeão. Você é o campeão. Quer o campeão? Quer o campeão? Ah, vai, caralho. Vai. Vamos, férios. 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 Ó, viado. Ah, mano. Aqueles outros que vêm vindo ali, mano. Olá, tio. Olá. Ability. Ability. Oh, yes. Oh, yes. Oh, my God. It's very, very much It's your best gamer professional. Yes, yes. Yes, yes. Campeão. É o campeão. É o campeão. Quem é o campeão? Quem é o campeão? Vamos, vamos, vamos brincar um pouquinho. Quem é o campeão? Ah, quem é o campeão? Ah, moleque. Quem é o campeão, cara? Quem é o campeão? Quem é o campeão? Quem será que é o campeão? Você é louco. Você joga muito. Você joga muito. Ixi. 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 Quem é o campeão? Quem é o campeão? Quem é o campeão? É o verdadeiro campeão. É o verdadeiro campeão. É o verdadeiro. Ah. Mas a gente não desiste nunca. É o campeão. Champions. Não me pega nunca, não. Aqui não, Tizan. Aqui não. E o bagulho tá milhão, velho. Opa. Opa. As lembranças do passado. O escuro. Dos games. Que não são tão bons. Mas as habilidades são sempre bem-vindas. Yes. Speed. Vixe. Vixe. A velocidade. Speed. Speed. Yes. Yes. Campeão. Eita. Demorei pra me empolgar, mano. Por isso que eu perdi, velho. Vixe. Você é louco. E agora? E agora? Quem é o campeão? Vixe. Quem é o campeão? Você é louco, tio. Eita. Não destrói. Não destrói. Não destrói. Não destrói. Eita. Você é louco. Você é louco. Ah, mano. Bati aonde ali, velho? Eita. Ah, foi esses bangues aqui, mano. Olha lá. A traição, tio. Na crocô de laje. Ah, mano. Aí não, né, velho? Na crocô, velho. Crocô, né? Crocô de laje. É, temos poucas vidas aqui, galera. Acho que eu vou finalizar a parada aqui na próxima morte. Eu vou tentar morrer aqui, mano. Porque tá foda. Eu não tô conseguindo, não, mano. Vou tentar morrer aqui, mas não sei se eu consigo, mano. Talvez eu consiga. Não sei. Consegui. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Eu fui.